Três comportamentos extremamente infantis que a pessoa narcisista adota quando precisa reconhecer que você aprendeu a ser feliz longe dela. Eu vi que muita gente já postou vídeo aqui falando como que o narcisista reage quando ele está feliz longe de você. A necessidade que ele tem de ostentar, de se exibir com a família que ele construiu, se exibir com a outra pessoa, se exibir conquistando as coisas que ele passou a conquistar. E isso é normal no perfil da pessoa que tem o diagnóstico. Sobretudo se a pessoa for grandiosa. Agora, e quando ele precisa reconhecer que apesar de ele ter te descartado e apesar de ele ter passado a relação toda se promovendo como uma pessoa melhor do que você, a pessoa que é mais inteligente, mais bonita, mais atraente, a pessoa que é especial, agora ele tem que reconhecer que você é mais feliz longe dele. Como que ele costuma reagir? Bom, eu vou listar nesse vídeo então as três formas mais comuns e extremamente infantis de reação que a pessoa narcisista adota nesses casos. A primeira reação, talvez até seja a mais comum, ou até a primeira que ele adota quando sabe disso, é simplesmente tentar te seduzir, competir com a outra pessoa com quem você está se relacionando, ou pelo menos estragar algum projeto na sua vida, caso você esteja feliz profissionalmente, não esteja num outro relacionamento, enfim. Mas ele tenta se fazer presente, tenta se mostrar pra você, tenta receber a sua atenção de novo, tanto porque ele quer se sentir especial, ele quer saber, ele quer testar o valor que ele tem, o quanto você ainda o valoriza, e caso você esteja num outro relacionamento, ele quer competir com outra pessoa e sentir que ele é o melhor, que ele tem mais valor, que ele é especial e tudo. Sem contar que se você estiver numa relação, o indivíduo que tem transtorno de personalidade narcisista, entre outras patologias, mas sobretudo o narcisista, ele não vai fazer a adequação do comportamento dele por meio da empatia, por meio talvez do freio moral, por meio dos valores éticos e morais. Então, se ele quiser abordar você, pra ele não faz diferença se você está numa relação ou não. Se ele quer, ele sente que ele tem o direito e ele vai fazer. Então, ele vai tentar te seduzir da mesma forma que ele tentaria se você estivesse solteiro ou solteira. Então, ele tem esse padrão de comportamento. Principalmente, como eu falei, por conta da questão da competitividade e pra ele voltar a obter a fonte de suprimento. Se você não reage da forma que ele espera a abordagem dele, a tentativa de sedução, tentativa de se fazer presente na sua vida de novo, uma outra coisa que ele pode fazer, uma reação extremamente comum também, óbvio, totalmente infantil, totalmente desajustada, é a tentativa de se vitimizar. Ou seja, é tentar criar uma narrativa de que durante o período em que vocês estavam na relação, a pessoa narcisista se doou de forma unilateral, fez tudo por você, se doou, te ajudou, te salvou, fez tudo, e agora você está agindo de forma injusta. Agora você está desprezando ele ou ela, está agindo sem empatia, agora você que é um monstro. Ou seja, a pessoa te tratava mal, a pessoa visava obter vantagens na relação, agia sem empatia, te descartou, sem empatia, com indiferença, mas quando vê que você está bem, e ela não, talvez, ela tenta inverter isso. Ela tenta criar uma história como se ela fosse vítima, como se ela fosse injustiçada na relação, e você não tivesse o direito de estar bem agora. Você fosse uma pessoa manipuladora, perversa, sem caráter, então ele não tolera o fato de que, bom, de repente, algumas pessoas percebem que ele ou ela, o indivíduo com um transtorno de personalidade narcisista, ele é quem estava agindo mal na relação. Então, esse também é um comportamento bastante comum, bastante frequente, e essa vitimização está presente, não só no narcisismo, claro, mas em outros transtornos da personalidade do cluster B, como, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline e o histriônico. E a terceira reação, igualmente infantil, igualmente desajustada, desfuncional, porém essa mais grave, porque muitas vezes configura crime, que é quando a pessoa começa a tentar te descredibilizar socialmente. E pode configurar crime, porque às vezes a pessoa chega na esfera da difamação. Então, veja, a pessoa tentou te seduzir primeiro. Tentar te seduzir, tentar te abordar, é a pessoa demonstrar claramente que ela tem interesse em você, que ela te admira, que te valoriza. Não conseguiu, a pessoa tenta se vitimizar. Então, ela tenta se mostrar como uma pessoa que foi injustiçada na relação. É você estar bem agora, ela está mal, mas ela está mal por culpa sua, porque durante o período que vocês estavam juntos, ela fez tudo por você, cuidou de você, te tratou bem, apoiou seus projetos, e agora ela não tem mais energia, e você, de forma egoísta, está vivendo a sua vida. É isso que ela tenta criar, geralmente, de narrativa. Também não deu certo, agora ela pode tentar te descredibilizar, porque, afinal de contas, para as pessoas que vocês conhecem em comum, ela quer se provar, estar melhor do que você. Então, ela pode começar a inventar histórias sobre você, ela pode expor detalhes que você confiou a ela na sua intimidade durante o período que vocês tinham a relação, ela pode expor coisas íntimas que vocês compartilharam, mas distorcer um pouco a realidade, os fatos, para que ela pareça vítima em algum contexto, ou ainda para que você fique descredibilizado moralmente, ou, o que é ainda pior, ela pode simplesmente inventar coisas aleatórias, só para te difamar mesmo, só para te prejudicar socialmente, e, às vezes, ela pode fazer isso para mais de uma pessoa. Ela pode começar a prejudicar a sua reputação. Então, por isso que, às vezes, você tem que resolver esse assunto de forma judicial, porque, quando a pessoa faz isso, ela pode estar cometendo um crime de difamação, né? Então, onde eu tenho conhecimento, a difamação ocorre até mesmo quando a pessoa conta fatos verídicos. Mas, se a pessoa divulga eles publicamente com o intuito de prejudicar a sua reputação e a sua imagem moral, mesmo que a pessoa não esteja mentindo nenhuma vírgula, ainda assim, ela pode estar cometendo crime. E, quando a pessoa narcisista se sente diminuída, se sente humilhada, se sente frustrada, enfim, não é impossível que ela tenha esse comportamento. Aliás, é muito comum que ela venha a reagir por impulso nessas situações. Então, essas são três formas extremamente infantis, extremamente disfuncionais, mas que a pessoa narcisista adota quando ela precisa reconhecer que você passou a ser feliz longe dela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham qualquer dúvida ou comentário, deixem aqui abaixo que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.